Feira do Gado em Itabira, Pernambuco, que acontece todas as quarta-feira Olha aí, bezerra do Nelora aqui no porral do nosso amiguinho, viu pessoal? Olha aí, ó Porral do nosso amiguinho, viu? Olha a bezerra bonita É uma bezerra, viu? Olha Tá rotando uma boa ali também, tem bezerra Hoje tem macho e tem fêmea, né Ninho? Tem Tem quantas fêmeas? Quatro fêmeas, pessoal, o resto é tudo macho, viu? Aquela pequena que eu mostrei, tem essa que não dando aqui, ó Vendido só tá esse aqui, ó Esse aqui e esse aqui Outro bezerra ali, ó E essa outra aqui, ó, quatro bezerra Olha aí, ó Vendido só tá esse aqui e esse aqui, ó Esse ali E esse vermelho tá vendido, né? Tá Olha aí, pessoal E os preços já aqui, Ninho? A mil e duzentos aí, a mil e duzentos Tanto faz o fêmea ou macho As fêmeas é a mil e cem As fêmeas é a mil e cem E o esmacho é a mil e duzentos Olha aí, pessoal A mil e duzentos aqui os machos E a mil e cem as fêmeas aqui, viu? E olha o tamanho da garrota O tamanho da garrota Boa, viu? Olha Olha a bezerra bonita Essa, aquela de lá E essa aqui, ó Tá vendo? E essa amarela aí Essa é a mil e cem E essa amarela também aqui, né? Olha Tá a mil e cem, viu, pessoal? Ai É a mil e duzentos machos aqui, viu? Tá a feira do gado aqui em Tabira, Pernambuco Ô, Dinho, Dinho Quanto tá aqui, Dinho, pra gente? Nove Nove, 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 cinco e dois Minha meia, sete zero Fala com o nosso amigo Dinho Primeira, toda quarta Tá aqui vendendo gado, né, Dinho? Valeu, né? Com preço e qualidade Vem pra gado, pessoal É isso aí Vamos seguir aí Olha O malvinho tá lá em cima ali, ó Vão me tá Vão me tá ali Não quer descer pra aqui, pra baixo Desce, homem Chega, vem pra cá Bora O negócio aqui é pesado Ei, vamos seguir aí Olha, pessoal Que bezerrada boa, viu? Bezerra de luxo aqui, viu? Olha aí, pessoal Deixa eu ver se dá não Que preço pra gente aqui É dessas bezerras Mercadureira de luxo Ô, padrão, tá com boa, gente? Vem, patrão É a conversa de bezerra do senhor Vem, duzento Olha aí, pessoal A mil e duzento aqui, ó A mil e duzento aqui No Corrado do Cidadão, viu? Contato só aqui na feira mesmo, né, patrão? É Valeu, obrigado, viu? Olha aí, pessoal Bezerrada boa aqui, viu? Olha aí Tem como dar um giro pra gente mostrar aqui, gente? Vai dar um giro aqui Pra gente ver aqui, pessoal Olha aí São tudo macho aí, amigo Tudo macho, hein? Vai dar um giro aqui Nesses vizinhos Chega, Matheus Vamos com o pagado bom embarazado aí, ó Bora, chega pra cá Ué Fiz errado aí, dando um giro Esse vermelhinho é parede, esse outro é azul, hein? Ô, Paulinho E essa azulzinha, parede qual? Errada boa, viu? É quanto é esse? Esse meio que aparelho, ó Tá negociando, irmão, o rapaz ali Aí tá, como é que as parelhas uma pela outra? A dois e oitocentos Olha aí, pessoal Dois mil e oitocentos aqui, viu? Dois mil e oitocentos aqui pra você escolher o aparelho aqui, ó Eu pedi em forense Ué, Matheus Escolhe o aparelho aí logo Estamos aqui, negociando aqui E aí, tá bom? Valeu Dezinho de gado Dezinho de gado Ó, amigo, quer deixar o contato, amigo? Diz aí o contato aí É nove e oito 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 Oitocentos, DDD É Vai falar com quem? Cécarlo, Santo Teresinha Cécarlo, Santo Teresinha É isso aí Mas ainda tem um showinho ainda, né? Tem, sempre tem que ter, né? É isso aí Valeu, viu? Obrigado Dois e oitocentos aí, viu, pessoal? Ainda tem um preço pra negociar aí Porra, aqui, nosso amigo Isaac, pessoal, olha Bora, Isaac Tudo marcha aqui, hein? Tudo marcha aqui, hein? Terrada de luxo bezerrada boa viu bezerrada nossa amiga Isaac vou mostrar bem direitinho pra vocês a gente que acha ruim que a gente demora no curral só a gente tem que mostrar o gado pra vocês verem bem direitinho em casa bezerrada boa tem esse de cor, que é esse aqui ó, olha a cor desse aqui que é bonito bonito demais hein olha aí esse é o gado do nosso amigo Isaac, o Isaac hoje tá como aqui Isaac esse é a 3.500 da pareia 3.500 da pareia pra cá me escolher aqui olha aí pessoal 3.500 as pareia pra cá me escolher aqui 3.500 aqui vendo o nosso amigo Isaac 3.500 viu 3.500 aqui pra escolher as pareia oi Isaac e o contrato Isaac o contrato é 999-86-73-28 isso aí, fala que nós seguimos Isaac chega pra cá né Isaac chega pra cá com a mercadoria de luxo aqui viu é isso aí pessoal olha aí olha aí essa amiga de cima é a dele viu só tem 6 agora só tem que chegar cedo né dizinho tem que chegar cedo olha o dedinho que tá aqui no curral pessoal só tem que chegar cedo só tá com 6 viu vou mostrar aqui pessoal 6 bezerro com ovo viu olha só tem esse de cor agora também é bom viu a mercadoria será que é boa errada boa viu olha o senhor como aqui dizinho a partir de 1.500 aqui viu pessoal olha aí essa errada aqui a partir de 1.500 aqui nossa amiga dizinho é isso aí o senhor deixa eu dar conta aqui dizinho isso aí toda a terça e toda a quadra tá aqui né tem mais outro porra aí com um lado não só com esse aqui só tem esse aqui só é isso aí sim valeu obrigado boa sorte aí viu isso aí isso aí isso aí pessoal a 1.500 aqui a partir de 1.500 aqui já tem viu pelo lugar de Itabira Pernambuco olha a turma de Jabutacal tá ali ó olha a turma de Jabutacal não tá ali ó chama a gente vai andando por aqui pessoal aí vamos falar do patrocínio beleza logo em seguida mais pesquisas de preço do gado pra vocês aí Feira de Itabira a gente tá com o apoio aí da Tonica Autopeça Tonica Autopeça que trabalha com peça nacional importada lataria, acessórios, faróis, antena trabalha com a troca de óleo do seu carro com alto preço e qualidade a Tonica que fica localizada na Avenida Manobob número 261 no centro de afogado da Engazeira Pernambuco faça uma visita então liga pra fazer seu orçamento sem compromisso Tonica Autopeça melhor preço da região viu pra gente fazer com a prisa no posto né traz uma super novidade que é o serviço de marcação do posto atesento com aparelho geofísico com esse aparelho aí os tecna-prisos vão expressar o x do subsolo da sua propriedade e vão identificar o ponto com maior probabilidade de ter água e também a profundidade que a perfuração deve atingir para de dar tiro no escuro escolha um serviço especializado que vai aumentar a chance de sucesso na perfuração do seu posto entre em contato com a prisa pelo número 839-866-1313 e foi inscrito aí no canal o Pico Clarence vai garantir um desconto especial nesse serviço por isso meu posto lá do Campina Grande do Paraíba também pessoal da LGM Empreiteira viu nosso amigo Márcio Leite a LGM que trabalha aí com acabamento de gesso e obras em gerais forte abraço nosso amigo Márcio Leite e a todos aí da LGM e também falar aqui da Ina Rações pessoal né a Ina Rações aí que é uma empresa aí que vem se destacando aí num ramo aí nutrição animal você prestou de ração com alto preço e qualidade você vai encontrar na Ina com nosso amigo Jailton lá você vai encontrar aí todo tipo de ração para seu animal inclusive vai ração para boa em confinamento que não precisa de mal-lumoso reação de ração aí com alto preço e qualidade você encontra na Ina pessoal lá você também vai encontrar a Ina Bezerro você que compra esses bezerros assim ó e você quer dar um trato lá tem uma ração especial para esse bezerro é a Ina Bezerro beleza? você precisa de ração é na Ina que nós sabemos que já é Ina e tá perto de nutrição animal lá de Itapetim valeu Jé Boa tarde pessoal estamos agora com a nossa solução de bombeamento solar onde tem uma flaca solar uma bomba e um inversor com vazão de 1.500 litros por hora visite nossas redes sociais agrotec.solar e digies solar forte abraço nosso amigo Lourinaldo Motos lá em Afogado em Gazeira beleza pessoal? Lourinaldo Motos estamos com o apoio de nosso amigo Amari da ração pessoal Amari trabalha com saco de vazio saco de alumínio para silagem trabalha com aqueles emborrachados para piso caminhão, haste de reboque trabalha também com aqueles incensos pessoal para eliminar muriçoca, mosquito Amari tem um preço muito bom para você queira revender esse produto você queira comprar em grosso, no varejo Amari tem um preço especial aí beleza? lembrando que essas borrachas aí pessoal tem vários tamanhos, várias espessuras e serve também para fazer aí esses coxas aí coxas para animais beleza? vou procurar nosso amigo Amari toda quarta-feira na fila do gado em Itabira então só ligar pelo nome da nossa rotina Amari da ração lá de Guaracim veira do gado em Itabira pessoal olha aí a mercadoria estou com medo que ele está olhando meio feio para mim vai quebrado vou bravo ele me pega olha aí a mercadoria aqui É do nosso amigo Saulinho, Zé do Brejinho, traz pra cá Mercadinho de luxo E aqui já tem gado pra ir pro Embarca ali Olha de quem é aqui É do nosso amigo Chieta É do nosso amigo Chieta, Zé Davi Nosso amigo Elendidão já tá na luta aqui Já pra embarcar Ô Elendor, é desenrolado Ô Biserrada boa É boa Vai lá pra minha terra Nosso amigo Chieta, Zé Davi Vai toda Olha aí Vou até mostrar aqui na frente Eu tô com medo desse tolo ali Vou subir aí pra mostrar aqui, pessoal Olha aí Cerrada aqui, nosso amigo Chieta, Zé Davi Tá pra ali pra frente Tá negociando Olha Ali na frente, pessoal, fica O embarque e o desembarque do gado, né Que é a carregadeira E aqui o cara tem que ter cuidado Pra não descorrer dor, né É isso aí Olha as mercadorias aqui Olha as bezerras de luxo Só aqui na feira do gado aqui em Itabira, Pernambuco Você encontra Aqui é bezerra, viu Bezerra linda aqui Olha as mercadorias aqui Todo nelório bonito E aí, Zé Davi Tá bom, né, Zé Luiz Esse aqui é o curral aqui do nosso amigo Adiel, viu, pessoal Olha aí O curral aqui do nosso amigo Adiel Deserrada boa E o Raquelinho tá ali, hein, Raquel? Tá bom mesmo Você é parente dele aqui, não? Meu filho É Aí tá certo Tem que estar aí já lá pra feira, né, Adiel Vai pra luta Olha, Adiel, aqui é tudo mais, Adiel? Tudo mais Hoje a partir de quanto aqui é, Adiel? 1750 1750 Olha aí, pessoal 1750, viu, pessoal Ah, 1750 aqui Essa bezerrada aqui Ah, 1750 Pessoal tão separando aqui Tem que tomar cuidado aqui Tão separando aqui, ó Olha, já tão botando aqui no curral Olha a bezerrada boa, viu, ó Aqui tá sendo escolhida a bica de ferrão, né Olha Vamos rodar aqui A gente tá no meio de conflito aqui Adiel, quanto é, Adiel? 933716 DDD83, né, isso? Falar com a nossa amiga Adiel, viu É isso aí, olha, Adiel E aqui o rapaz tá separando ali Deixa eu falar ali com o vaqueiro ali, ó Filho de Adiel Deixa eu ver se eu passo por aqui Olha aí, pessoal Esse aqui é o filho de nossa amiga Adiel aqui Já tá na luta, né? Antônio Antônio, quer mandar um alô aí pra sua mãe Pra sua família aí? Manda aí Mandar um alô aí Amém aí, de fato É isso aí Na hora, valeu, viu É isso aí, pessoal Filho do Guadinho Itabira, Pernambuco Vamos seguir aí Essa amiga Adiel já tá ali, ó Descer pra lá No corredor E aí E aí E aí E aí Essa errada aqui já vai Desembarca aí, ó Olha aí, pessoal Estamos aqui no currado com o nosso amigo Roberson Que tá com essa bezerrada boa Estamos passando de um em um aqui devagarzinho, né, Roberson? Deixa eu ver se eu passei Devagarzinho, é, bisu É, bisu Vagarzinho pra gente filmar vocês bem direitinho, ó As bezerras são umas garrotas boas, viu Olha, tamanho Inseminação aí, Pedro Inseminação, onze Onze fêmeas, viu, pessoal Onze fêmeas Inseminação, vai Olha Olha a qualidade aí das bezerras Bezerra tem garrota no meio já, ó Olha o tamanho dessa garrota Tem onze, pessoal Onze fêmeas Gato com qualidade aqui, viu Nossa amiga aqui, Roberson Aqui em Itabira, Pernambuco Bom dia, Roberson Bom dia E hoje aqui o preço, Roberson? Aqui hoje é a mil e oitocentos Mil e oitocentos Mil e oitocentos Uma pela outra aqui É, uma pela outra Pra levar as onzes Olha aí, pessoal A mil e oitocentos Deixa eu mostrar a traseira dessas bichas aí Pra o pessoal ver, ó A garrota tem com sete arroba, já Nossa Na faixa aí de sete arroba, né É Olha aí, na faixa aí de sete arroba Porque estão viajadas, estão secas Tá vendo? Vou mostrar elas por trás também Pra vocês verem bem direitinho aqui Porque viajadas, estão secas, mas Mercadoria de luxo aí Bem branquinhas, estão sujas, mas são bem branquinhas É tudo aí vinha É por causa do venda no carro, né Pessoal No chão aí é escolhida a bica de ferrão aí Mercadoria pra quem Quem gosta aqui, viu, pessoal Aí, ó Ô, Roberson, Dio, o contrato aí, Roberson É 87 9808-8550 É isso aí, mas ainda tem um presente pra negociar Ainda tem um chorinho aí Tem um chorinho ainda, né É isso aí, o pessoal que estiver interessado aí Vai entrar em contato aí com nosso amigo Roberson Aí, Roberson Valeu, obrigado Mas tem gado marre em casa também Tem Tem os nelauros pintados, tem Tem, em casa eu tenho umas coisinhas lá Tem uns garrotos pra turro Tem Nelore Pintade Pessoal tem um interessado, você vai entrar no Zap aí Que ele manda os vídeos na hora Na hora, Roberson? Valeu, obrigado Isso aí, pessoal Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, curta e compartilha Feira do Gato do Tabeira, que acontece todas as quarta-feiras Isso aí, pessoal Aqui na Feira do Tabeira, você vai encontrar aqui Olha aí, os touros Nelore Mas se quiser É uma das vincadas Tem touros, tem vacas, tem morrida Encontra aqui, pessoal, na Feira do Tabeira Parece que acontece todas as quarta-feiras Se não for inscrito aí, se inscreve Deixa o seu joinha, curta e compartilha Pessoal, gado bom aqui, gado melado aqui Isso aqui, ó A partir de R$1.300,00, isso aqui, pessoal A partir de R$1.300,00 Esse tourão aqui, acho que R$4.500,00 Tá negociando o nosso cidadão R$4.500,00 aqui, ó E aqui é a partir de R$1.300,00 E aí, tá bom? Vou dizer errada boa, viu A partir de R$1.300,00 aqui já tem aqui, pessoal É tudo macho aqui, é? É tudo macho aqui, é, Betro? Tem fêmea também, cara Tem fêmea também no meio, hein? Tem quatro Olha, tem nove fêmea aqui no meio também, pessoal Tem fêmea e tem macho aqui, viu Olha aí, é uma bezerrada boa aí, viu E o touro ali tá negociando Tu quer deixar o contato teu ou não? Isso Diz aí teu contato R$1.300,00 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 Falar com R$1.300,00 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 Viu do gato intabir todas as quarta-feiras Esse aqui é o lugar do nosso amigo Marcona Mas já tá tudo vendido, viu, pessoal Esse aqui já tá tudo vendido Só ficou só o nelório pintado ali Se tú não ter enganado Acho que é quatro Quatro duzentos, quatro quinhentos Negócio assim, isso pintado ali, ó Nelório pintado Muito bonito E as bezerras aqui já foram vendidas, viu Olha lá Beleza? Ficou pintado ali, ó A gente vai fazer Cestar lá no canal Petro Florentes pra vocês Esse aqui é nosso amigo Wanderlei, viu pessoal Wanderlei que Tá com aqueles bizarros ali, ele já vendeu Esse ali já vendeu, né? Esse aqui foi, eu trouxe só pra entregar ele Já vendeu esse ali Mança de carro já, né? Mança pronta de carro E esse daqui é pra vender, foi encabeixado hoje Foi encabeixado hoje Dois troços diferentes Quanto Wanderlei? 4.200, eu peço dela 4.200, viu pessoal? 4.200 ali é a pedida Amigo Wanderlei Foi encabeixado hoje, olha o jeito que é Olha a mercadoria aí, nossa amiga Wanderlei Olha Boa demais, viu? Ô Wanderlei, dê um contato pra gente aí 8.300, o DDD 9.9.55.14.04 Isso aí, falar com nosso amigo Wanderlei Valeu Wanderlei Na hora Vamos aqui com nosso amigo Beca Beca quem tá com a mercadoria ali Vamos mostrar também aqui A gente tem uma passada de novo pra gente aqui em Mochal Olha Beca Primeira Tudo bom, né? Tá bom, né Beca? Como é que tá o cidadão? Tá bom demais, graças a Deus Perdão, é filho Não mandei nenhum que eu vou ter o cabrejo E esse bezerro agora ali Olha como é bonito Irmãs, viu? Tem o cabrejo ali todos pra cá A qualidade O Beca, agora que vem o cabelo Ele tá achando bom, tá alisado Ele tá achando bom aí Olha aí, a pareia com o outro aí, Beca Olha, a pareia com o outro lá, viu pessoal Tudo de lá é gato da região E aí, tá bom mesmo? Primeiro Ô Beca, qual é o preço da pareia? 4.300 a pedido 4.300 a pedido 4.300 Tem um veneno, é uma coessinha Tem um chorinho, né Beca? Tem um coessinha Tem esse aqui também, Pedro Tem esse aí Solteirinho, o bicho solteiro Olha aí, diz ele solteiro aqui Olha aí Quanto é ele? Isso aqui é a pedido, 2.000 2.000, pessoal 2.000 reais aqui, ó A outra aqui, ó Dê o contato pra gente aí, Beca Tá até 879-9653-7314 Vai lá com o Beca É isso aí, Beca lá de Tupaletama É, aproveitar e mandar um abraço pra galera que acompanha o canal Manda aí, manda aí Toda turma, toda turma, sinto-se um abraçado Viva aqui nessa luta, Reca É isso aí Mandar um abraço lá pra Altamira Que ela pediu até um alô Não sei quem é não Lá de Tupaletama Sua região, é Altamira Valeu Na hora, Beca O Levin tá aí na luta também E aqui no pátio, ó Vou dar uma passadinha aqui pra mostrar pra vocês Olha como é que tá lotado, ó Tá apilado, viu Tá apilado de gado aqui, ó Ó E aqui nosso amigo Nito Nelore Que tá com as pareinhas aqui, ó No preço hoje, viu Aí eu tenho esses dois amostradinhos, né, Pedro? Hoje é no preço, hein Três mil, o cabelo eu levo qualquer um Ainda tem o preço de vender Ainda tem o chorinho Três mil reais aí de cabelera, viu É, ganha mansinha, Pedro Olha aí, ó Vai vendo, pessoal Esse é nosso amigo Nito dos Nelores, viu Olha as mercadorias De luxo Dois biseus bem pareados aqui, ó Ó, Nito Repete teu contato pra gente aí, por favor É, 96224399 Fala com o Nito dos Nelores Bora, Nito Tinha potência, valeu, viu Só interessado aí, só falar com o nosso amigo Nito dos Nelores aí, ó Três mil qualquer parede Ô, Diego Ô, Diego, esse pintado só tem, ó, Diego? É, 4.800 Olha, nosso amigo Diego, esse pintado aqui, ó Eu ia passando aqui e mostrando aqui pra vocês também, ó 4.800 aqui, viu Cabrechada ontem Ó, cabrechada ontem aqui 4.800 Deixa eu mostrar o vermelho também Já rodei Isso aí Isso aí Isso aí Tá vendo É mercadoria de luxo Nossa amigo Diego Ô, Diego Dê o contato do pessoal aí 8799606 6967 É isso aí Qualquer coisa só procura aí que tá achando Na hora, olha, Diego Valeu, pessoal Olha só aí, pessoal Só ligar, viu Isso aí, maneiro Olha quem tá ali em cima Ó, homem, ó Homem na moto peça de silva aí Só bebendo água e olhando o movimento da feira aqui Desce pra cá, Mami, chega Corredor aqui é boa Isso aí, pessoal